Bom, vamos agora para a última parte desse módulo de aulas, em que a gente vai tratar dos problemas das redes neurais recorrentes, que são também problemas de redes neurais profundas, como o Vanishing Gradient, que a gente viu na parte anterior. Então, quais são as soluções que foram dadas para esse tipo de problema? Várias soluções que perduram até hoje, muitas delas talvez já tenham até ouvido falar. Então, a primeira coisa é como combater o Vanishing Gradient, é usar uma outra função de ativação conhecida como Relu. A função Relu, ela tem um formato particular, ela é dada como máximo entre 0 e x, ou seja, quando x é menor que 0, ela é 0, quando x é maior que 0, ela é x. E, basicamente, ela tem um bico aqui e ela não satura, ela não apresenta aquele fenômeno das funções sigmoides, como a função logite ou a função tangente hiperbólica, que ela termina aqui com 1. Com isso, o Vanishing Gradient tende a desaparecer porque ela não fica saturada, ela pode crescer quanto ela quiser e isso evita uma parte do problema do gradiente desaparecer. A segunda forma de combater fazer é fazer conexões densas. Em vez de fazer as camadas todas separadas umas das outras, a gente conecta a camada lá do fundo com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta e evita que as camadas mais distantes tenham uma influência pequena que só é trazida através da camada anterior. Então, fazer uma arquitetura mais interconectada, como muitas vezes é feita no processamento de imagens, isso aqui foi bastante usado no processamento de imagens, ajuda a fazer o problema do gradiente que desaparece diminuir. Isso aqui tem uma utilidade limitada, mas as outras utilidades, os outros métodos de evitar o desaparecimento do gradiente tem efeitos que são usados até hoje nas arquiteturas. Então, outra coisa importantíssima é um método usado como conexões residuais. Esse método faz o seguinte, que a gente pega o sinal de entrada, processa e depois a saída soma com o sinal de entrada. Isso quer dizer que esse processamento, na verdade, é só uma modificação no sinal de entrada. Então, essa modificação no sinal de entrada, ela é somada no sinal de entrada e isso faz com que o sinal de entrada continue tendo influência ao longo do processamento, ele não desaparece. Então, aqui a gente faz com que essas camadas intermediárias, com o relu ou sem, o processamento aqui seja um processamento da modificação do sinal. Isso é muito utilizado, esse método aqui é chamado como skip connections ou conexões residuais. E eles são utilizados muito no modelo transformer. Todas as camadas do transformer tem essa cara aqui, que é o sinal processado, depois somado novamente. Na verdade, ele passa por mais uma modificação que a gente vai ver agora, que é a transformação da normalização. O que faz essa transformação da normalização? A normalização evita impedir que as ativações saturem ou sejam muito pequenas. Então, a gente faz com que a energia de uma modificação, da modificação total, seja sempre a mesma. Então, se for muito pequenininha, a gente vai ampliar para que a energia seja normalizada. Se for muito grande, a gente vai diminuir para fazer com que ela fique confinada. Então, digamos, a soma das modificações tem sempre o mesmo valor. Isso evita saturação e evita que uma modificação seja ínfima, que ela desapareça. Então, na verdade, o que existe nas redes transforma é aquela skip connection, que o sinal é somado, mas a modificação f de x lá é normalizada dessa forma, para que a energia da modificação seja sempre a mesma. Não seja grande demais, nem pequena demais. E, por fim, nós temos efeitos que a gente chama Xavier e Rê, são efeitos de inicialização. Nós vamos inicializar os pesos, de certa forma, para que evite que os gradientes explodam ou que eles desapareçam. Então, existe uma inicialização diferente dos pesos, quando as ativações são simétricas, como as ativações logite ou tangente hiperbólica. E existe outro tipo de inicialização que é mais apropriada quando a gente tem ativação assimétrica, como a Relu. Então, a função de ativação não é mais aquela curvinha que vai de um, sobe rápido depois, para ela é, ela tem aquele bico lá. E tem modificações delas hoje em dia, tem mush, relush, etc. Que segue mais ou menos o padrão da Relu, de ter uma ativação assim, não limitada. Muito bem. E a última forma de combater, na verdade, foi a mais utilizada por um longo período de tempo, que é a transformar a arquitetura recorrente em uma arquitetura LSTM, e depois veio a GRU para simplificar a LSTM. LSTM é Long Short Term Memory, e nós vamos ter uma aula inteira sobre ela, porque ela foi muito influente. Então, o próximo bloco de partes, de palestras, é todinho sobre arquitetura LSTM e GRU. Até lá, gente!